E salve galera, salve dinossauros, beleza? Eu sou o NaelPlay e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Detox de Ayrton galera Que beleza galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aí fazendo um teste com o nosso capitão barbatana, beleza galera? A gente vai ver aí se o nosso espino galera é respeitado pelas outras espécies que tem aqui no mapa do Detox de Ayrton, né? Vamos ver se ele é respeitado ou não galera? Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e vambora! Beleza galera, saindo aqui então como vocês podem ver né, a gente já entra aqui no servidor A gente simplesmente sai em qualquer parte aleatória do mapa, não tem um lugar safe Então já tem que entrar como galera? Olhando para todos os lados, para baixo, para cima, para tudo galera Porque aqui no mapa Detox de Ayrton não tem um lugar safe que vocês falam né, é aleatório Então tome muito cuidado quando entrar aí no servidor Então seguindo aqui galera, a gente vai passar no meio daqueles dinos Vamos ver a reação deles quando ver a nossa capitão barbatana, né? Como vocês puderam ver O espinossauro é bem respeitado aqui no Detox de Ayrton galera Olha aí outro espino, bem de boa né galera, bem tranquilo né? Então é isso galera, o nosso capitão barbatana aqui né O espinossauro ele é respeitado no Detox de Ayrton Mas por que né, o que ele é respeitado no Detox de Ayrton? Não sei galera, acho que é porque é um espino de porte grande E por conta que em uma situação complicada ele pode entrar na água e fugir Porque os herbívoros são bem lentos aqui na água Assim como o trike né, o empilosauro, eles são bem lentos né Então dá pra atacar em um grupinho, uma manada E deitar o cabelo pra ave fugir se não der muito certo a caçada né galera Então acho que dá aí pra gente brincar Que bom galera, nessa parte aqui Nosso espino aí foi meio oportunista digamos assim né Um rex matou aí um tracossucos e a gente foi disputar o território com ele E aí A CIDADE NO BRASIL 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 é bem vazio quanto não é o vazio mesmo aí eu acho muito bonita que a parte do quanto mais é bem vazio e aí eu não tenho nada é mais bom galera se você assistiu o vídeo até aqui comenta aí deixa eu ver aqui galera comenta aí o que você achou do vídeo meus queridos muito obrigado galera por ter assistido até aqui e a gente vai indo nessa galera tamo junto e até um próximo vídeo beleza galera não esquece do like não esquece de se inscrever se você é novo aqui no canal e até a próxima não esquece de se inscrever